Olá gente, vim com mais uma receita, tá? Me pediram para fazer uma multiplicação desse venche aqui. Então, é só uma indicação que eu tenho que dar. Eu estou usando essa barra aqui, eu uso essa, posso usar essa barra aqui, tá? Como posso usar essa outra barra aqui, de uma marca melhor, que eu acho melhor para vocês juntarem a essa, porque é sem soda, para que fique um pouquinho mais espessa. Que essa aqui, fica melhor até para sabão líquido, porque ele é artesanal, entendeu? Então, dessa marca aqui, fica melhor. Então, nós vamos fazer a multiplicação, ou vamos aumentar a quantidade da barra de venche, vamos misturar o sabão de coco, 200 gramas, vamos acrescentar um outro ingrediente também, com 500 ml de água, tá? Eu vou ralar e vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, já ralei, tá? Depois, eu vou acrescentar aqui, 400 ml de água e vou botar para derreter, tá bom? Bom, gente, já está derretido. Sempre fica uns pedacinhos, vocês sabem, tá? Mas tem que ser bem rápido, porque a gente para e já vai criando já um bolozinho, tá? Então, aqui nós temos uma barra de venes, de 75 gramas, e temos uma barra de sabão de coco, tá? Então, eu resolvi colocar, como um estilo para fazer a multiplicação, até o nome assim parece cômico, né? Parece ter um milagre, mas não é isso. Eu entendi o que a pessoa pediu, né? Para estender, né? Fazer um pouquinho mais, escar, coisa que ela quis dizer. Eu vou colocar 50 ml de sabão ou detergente de coco. Vou colocar 100 ml de sabão em pó de coco também. E vou colocar uma colher bem generosa, de bicarbonato de sódio. Para ficar bem próximo. E como o sabão vênish, vocês veem que ele tem aquele azulzinho, né? Aquele, é o enzima, né? Eu vou colocar só os pinguinhos, nada assim, do sabão azul também. Sabão em pó azul. Não chegou nem a cml, não. Só para quando ele estiver pronto, ficar próximo, ficar parecido. Vamos colocar aqui agora, na forma. Vou colocar agora para essa aqui. Deus abençoe a nossa receita. Tá? Tá? Está pronta. Aqui dá mais ou menos uns 2 kg. Eu vou passar a pesar. As outras eu não pesei, mas essa eu vou passar a pesar. Tá? Eu vou tampar e vou deixar secar. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o nosso resultado. Beijão. Olá, gente. Estamos vendo agora com o resultado do nosso sabão. É que me pedir para fazer a multiplicação do vênish white. Super white, em barro. Tá? Mas nós sabemos que sempre o vênish, ele cria uma certa quantidade de água. Quando nós fazemos ou colocamos o bicarbonato, o vinagre. Apesar desse aqui não entrou o vinagre. Tá? Então, vamos ver como saiu. Certo? Vou pegar aqui assim. Sabe que eu sou ansiosa? Ele sempre dá uma aguinha embaixo. Apesar de que que, dessa vez, deixei um diazinho a mais. Quer dizer, a água tá aqui bem pouquinho, ó. Essa água costuma dar mesmo. É só a gente pegar um paninho, secar. Aqui tá tudo direitinho. E simples. Olha, gente. Não é tão mole, não. Eu tenho aquela balança caseira. De cozinha, né? Melhor falando. Pra vocês poderem ver aqui dentro, ó. Ele ficou tipo o vênish mesmo. Ele tem que deixar, gente, furar também como um outro, tá? Eu não vou agora fazer teste pra vocês verem. E nem vou enrolar em plástico, tá? Aqui eu vou secar e vou botar, ou eu coloco papel toalha, ou eu venho com aquele meu paninho e seco. E deixo, pelo menos, por três dias. Ou quantidade de dias que for necessário pra que eu possa estar fazendo o uso dele pra gente não perder. Porque ele ficou bonito. Ele não ficou feio, não, tá? Essa parte de baixo aqui. Até que não criou muita água. Geralmente, a gente tem que tirar uma quantidade boa de água. Então, aqui, ó. Tá o nosso sabão. A multiplicação, assim como a moça pediu, né? Do nosso sabão vênish white. Tá certo? Então, um beijo bem grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.